Bom dia, falar um pouco aqui sobre o mestre de Kimbanda, Marcius Maik. O Marcius eu conheci ele através da internet, que eu procurava por uma casa de Kimbanda, que eu fazia parte de outro culto. Aí eu conheci ele, fui no templo dele, fui muito bem recebido, fui muito bem acolhido. Me ajudou muito, com muita coisa que eu vou com as coisas lá. E eu já fazia parte de um outro culto há muito tempo já. Então, fui conhecer a Kimbanda através dele. É um sacerdote muito sério. É um mestre de Kimbanda que ajuda muito as pessoas que estão ali dentro, ensina, explica. É um iniciado. Não tenho dúvida que ele seja iniciado. Os trabalhos são muito sérios. A casa, o Exu, o Exu Rei da Sete Cruzulhada, é um Exu muito sério. Então, eu só tenho que agradecer ele por tudo que ele me ajudou e por tudo que ele me ensina, me ensinou e está me ensinando. Estou pouco tempo na casa, mas pelo pouco tempo que eu estou, eu já gosto muito. Me ajudou muito, aprendi muito com o Marcio Smaik. É um sacerdote que tem raiz, que tem folhas, que tem família, que ensina muito bem a nossa ancestralidade. A pessoa que tem paciência, a pessoa que tem calma para poder estar ensinando. É isso que eu tenho para falar do Marcio Smaik. Uma pessoa íntegra, direita e com muito comprometida com o trabalho espiritual e ancestral.